Bota a hora aí na tela diretor, 12h39, 12h39, uma boa tarde pra você que acompanha. Vamos agora para o Agora Premiado, vamos lá, roda a vinheta do Agora Premiado aí. Alô! Dança e Tarta! Eeeeeee! Como é seu nome? Eeeeeee! Eita, uma boa... Como é seu nome? Camille! Como? Camille? Camille! Você fala de onde? Santa Luzia! Eita povo da Santa Luzia, meu povo lá da Zona Sul de Manaus! Parabéns, parabéns! Doce e Torta, nosso amigo Shalom, que bancou aqui. Olha, não desliga, fica aí na linha pra falar com a produção, pra saber como é que você vai pegar o seu bolo, tá bom? Valeu, boa tarde pra vocês, sou do Zé da Santa Luzia. É o seguinte, vamos agora ver o sorteio das semanas premiadas que aconteceu lá na Itaúba. 30 mil reais e mais a moto, zero quilômetros. Vamos ver quem foi esse sorteio, aliás, o sortudo que deve estar assistindo agora vai saber quais foram os números, né? Vamos conferir aí. Vamos lá, você que tá aí, comprou o seu agora impresso durante todo esse mês de março, pra concorrer ao Semanas Premiadas. Foi sorteada a semana. A semana é a 17ª, número 17. Lá naquele quadradinho, pequenininho, tem que estar o número 17. Dia 17. Foi o 17º sorteio, não é o dia, o 17º sorteio. Então são dois quadradinhos, o pequenininho e o retângulo. No pequenininho tem que estar 17, agora vamos à sequência. Atenção você, atenção você que tá aí do outro lado, atenção você que tá aí, que trouxe o jornal, você que tá em casa. Eu espero que o ganhador já esteja aqui, porque a festa vai ser maior ainda, né? Atenção, primeiro número é o número zero. Pessoal aqui da frente tá mandando balançar aqui, tá balançando, que ele é bem mandado. Então quando eu quero mandar é que ele não me obedece, nunca me obedece. Número um, número um, 17ª semana, zero, um é o primeiro número, o segundo número, o primeiro é o número zero. Número um! O número é o número um, atenção! Número um, quem tá pela boa aí? Faltam duas. Aqui, número um. Tomara que esse tubarão não coma ninguém. Ipla! Número sete! Sete! O número é o número sete. Tem alguém aí que tá com o 17º sorteio? Tem alguém aí que tá com o jornal do 17º sorteio? Último número, suspense, vai! Faz direitinho, como eu te ensinei. Atenção! Nove! Trinta mil reais e uma moto. Ganhou? Ganhou, ganhou? Não. Quem ganhou, pode vir aqui, que a gente já faz logo aqui, oficialmente, aqui já mostra pra todo mundo quem é o ganhador. Se não, no programa, segunda-feira, o programa começa às 10h50, tem que chegar às 10h30. Anotem a sequência. Anotem a sequência, vocês aí de outro lado. E voltando aqui pro nosso estúdio, tá aqui o nosso 17º sorteio, essa aqui foi a combinação. Você que tem esse jornal, com esse número, todo aí, venha buscar o seu prêmio amanhã, porque são 30 mil e 200 reais e mais uma moto. Chegamos ao fim do programa de hoje, Marcelo Asmar. Chegamos ao final do programa, esse resultado aqui vai estar no Portal em Tempo, você também pode acompanhar no nosso Agora Impresso. Fica ligado, chegamos ao final. Uma boa tarde pra você. Boa tarde, Tatu. Boa tarde, Piu Piu. Nivaldo, boa tarde. Semana que vem. Aliás, amanhã, Tival. Amanhã. Tchau. Tchau.